Os candidatos convocados na segunda fase do sistema de seleção unificada ao SISU do Ministério da Educação tem somente até amanhã, dia 18, para se matricularem na instituição de ensino em que foram aprovados. O resultado da segunda chamada pode ser consultado no site que aparece na tela. Os estudantes não selecionados nas duas primeiras chamadas podem participar da lista de espera do SISU. A adesão deve ser feita até quinta-feira, dia 19, e a convocação pelas instituições será a partir do dia 24.